E aí galera, beleza? Na época da colonização da América, muitas religiões africanas acabaram vindo pra cá por conta do tráfico escravista. Algumas religiões foram absorvidas por outras, outras absorveram outras religiões, e é possível que algumas tenham desaparecido sem deixar vestígio. Nesse processo acabou rolando uma grande conversão à religião dos Yorubás. A partir de 1850, mais ou menos diferentes grupos passaram a ser designados como Yorubás. Diferentes mesmo, às vezes até mesmo eles eram conflitantes entre si, entre si, entre si, mas eram considerados da mesma cultura, da mesma religião. Você pode até não ter ouvido falar dos Yorubás, mas você pode ter ouvido falar dos Yorubás. Pra cultura Yorubá, os Yorubás são as divindades ancestrais. E por que eu tô falando isso? Porque um artista baiano chamado Hugo Canuto resolveu lançar uma história em quadrinhos utilizando como personagens os orixás. Ele fez uma campanha de crowdfunding no Catarse, conseguiu a grana que era necessário, e vai lançar provavelmente em agosto, se eu não me engano, esse material. A HQ vai ser na pegada meio Vingadores, sabe? De heróis e tudo mais, só que os personagens serão os orixás. Quando eu vi essa notícia eu achei muito bacana, porque muita gente entra em contato com a leitura por conta das histórias em quadrinhos. seja por conta das histórias da Marvel, da DC, que a gente sabe que é muito difundida, muita gente gosta, muita gente é fã mesmo dessas HQs, mas também teve muita gente que começou a ler por conta das histórias em quadrinhos, por exemplo, da Turma da Mônica. Então a gente sabe que as histórias em quadrinhos, elas são importantes pra incentivar a leitura. E você ter, no Brasil, uma história em quadrinhos que fala de uma das principais culturas que formam a identidade do brasileiro, pra mim é muito importante. Ainda mais quando essas culturas, elas são muitas vezes alvo de preconceito. A gente sabe o quanto que as religiões de matrizes africanas, elas são muitas vezes mal vistas, muitas vezes demonizadas, ditas que são coisas ruins e que trarão coisas ruins, quando as pessoas muitas vezes, na maior parte das vezes, não conhecem essa cultura. E também nem se dá um trabalho de conhecer. Saem falando mal sem saber nada sobre a cultura, sem saber de onde ela veio, sem saber o que ela tá falando, mas fala mal. Então você ter a possibilidade de incentivar a leitura para as crianças brasileiras e ao mesmo tempo já fazer com que elas entrem em contato com as religiões de matrizes africanas, pra mim é muito importante. Na minha educação, eu entrei em contato com o folclore brasileiro, eu entrei em contato com a religião cristã, que é a religião dos meus pais, e eu acho muito justo a criança ter contato com as religiões de matrizes africanas. Claro que ninguém é obrigado a acreditar em nada, mas vamos conhecer. A ignorância é o maior mal de todos. E você incentivar a criança a conhecer desde pequenininho a diversidade cultural brasileira, pra mim é algo extremamente importante e muito bom. Imagina só que loucura. Uma história em quadrinhos, que ela retrata uma mitologia que não é a principal vendida no mundo, mas acaba ganhando um espaço muito grande. Eu entendi a referência. Outra coisa muito legal desse projeto é que além de lançar a HQ, o artista se propôs também a ir a Salvador e fazer uma oficina de produção de histórias em quadrinhos para os jovens do bairro da Liberdade, em Salvador, que é um bairro onde as pessoas lá, em geral, são de rendas baixas. Então, além de tudo, o cara ainda se propôs a se envolver num projeto social. E eu acho isso muito bacana, acho isso muito legal. Esse tipo de projeto dá aquela esperançazinha ainda, sabe? A gente sabe que a coisa não está muito bacana no Brasil, a gente não está muito animado com as coisas que estão acontecendo, está meio osso mesmo, está complicado. Mas, às vezes, você vê esses projetos e você fala, pô, cara, ainda tem gente querendo fazer um negócio bacana, ainda tem gente em prol da sociedade aí, ainda tem gente buscando uma forma de fazer com que o convívio entre as pessoas fique melhor. E isso anima a gente também a procurar fazer esse tipo de coisa. Então, se você aí, às vezes, está desanimado, não está botando fé no país, está achando que está tudo perdido, mas tem vontade de fazer alguma coisa, tem vontade de fazer um projeto, mesmo que você acredite que vai mudar, sei lá, uma pessoa, duas pessoas, vale a pena, cara, vale a pena. É melhor fazer do que não fazer e saiba que você não está sozinho. Tem gente fazendo junto contigo. Então, se você está com vontade aí de abraçar um projeto, mete o pé e vai na fé, que a fé não costuma falhar. Galera, esse foi um vídeo um pouco diferente, um vídeo onde eu comento sobre uma notícia que eu achei interessante. É um vídeo mais tranquilo de fazer, não demanda tanta pesquisa, é mais uma questão de opinião sobre um fato que eu achei interessante. Se você gostou do formato, você deixa aquele like, se você acha que merece alguma correção ou então você poderia fazer alguma coisa diferente, você coloca aqui nos comentários que isso é sempre muito bom para eu saber por onde caminhar dentro dessa plataforma doida aí que é as internets da vida, os YouTube do momento. Se você quer me acompanhar, se você gostou do meu trabalho, você se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui, um beijo no coração e um aperto de mão sincero. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri